Tenho uma surpresa pra você Vem aqui, meu irmão Matos Aleluia! Eu fui um prisioneiro Do pecado Mas tinha ao meu lado, não tinha nada O que eu tenho aqui? Jesus, meu irmão Andava livre, mas era algemado Fui tão desesperado Mas Deus me disse assim Segura em minhas mãos Sou teu amigo Se livra do perigo Confia só em mim Aleluia! É verdade! Eu tiro as algemas Dos teus braços Eu corto todo o vaso Te guardo até o mundo